Fala rapaziada, salve salve, tudo bem com vocês? Eu vou trazer hoje pra vocês uma versão do 4.240 Lite, beleza? Pra quem tem o PC médio, fraco, forte Muitas das vezes tem o PC bom e mesmo assim tem queda de FPS Nesse vídeo aqui a gente vai instalar uma versão mais Lite Sem muitas coisas, sem muito anúncio, sem muitas coisas que foi retirada da versão Pra você tá jogando normal, beleza? Bora para o vídeo, se você tá procurando uma conta ou querendo vender uma conta O contato já tá na descrição, fechou? Bom rapaziada, é o seguinte, eu vou deixar pra vocês aqui o download Dessa pasta modificada, tá bom? Como eu falei no início Vai tá como download pra vocês essa pasta modificada aqui no comentário fixado, beleza? Junto com o installer do emulador original, beleza? O emulador original, 4.240.0.1075 Uma versão que até o 2.9 usou um tempão atrás Inclusive é muito boa a sensibilidade dessa versão aqui Só que tipo, não é uma versão tão boa pra FPS Então, nesse caso aqui, como tá com a pasta modificada Que vai tirar vários arquivos, vários aplicativos que não tem utilidade Por exemplo aqui, ó Esse aqui, tipo, agenda, os arquivos, calculadora, cara, câmera, enfim Contatos, galera, várias coisas aqui que não tem utilidade E vai tá removendo a partir do momento que a gente utilizar essa pasta modificada, beleza? Então é o seguinte, você instalou A primeira coisa, vamos instalar a versão original Como se fosse jogar na versão original, tá bom? Eu quero deixar os créditos aí pro Juan Um colega meu Não sei se foi ele que modificou Mas eu sei que eu peguei dele essa versão, beleza? Ok, vocês vão vir aqui Deixa eu só ver se tá gravando Ó, vocês vão vir aqui Depois que vocês instalou a versão original Tá? Fecha o emulador Tá bom? Fecha o BlueStacks original Certo? Vem aqui, ó Confere se nada tá aberto Entra no gerenciador de telefas aqui Beleza? Vê se não tem aqui o emulador aberto, ó Porque se tiver aberto Não vai dar certo o processo de modificação Beleza? Com ele fechado Você vai vir aqui e vai extrair essa pasta Tá bom? A senha vai ser 1 Certo? Não vou comentar Não vou... É... Eu sei que às vezes vocês não assistem o vídeo Fica comentando qual que é a senha É só assistir o vídeo que não tem erro, rapaz Certo? É... A senha é 1 Tá bom? Vamos aguardar ele extrair aqui Tá bom? Lembrando que você precisa do WinRar Pra você fazer a extração Até mesmo no seu PC aí Ou o 7Zip Um arquivo que você... Um programa de extração Onde você consegue extrair arquivos Certo? Pra você extrair aqui é bem rápido, tá bom? A pasta não é pesada Não é grande Enfim, rapaz Ela é bem rapidinho, tá bom? Pode ser que na hora que você baixe A pasta modificada Ele acuse como vírus Porque não é um arquivo original da Microsoft Então é normal acontecer de bloquear, beleza? Mas não tem vírus algum Pode ficar despreocupado Beleza? Extraiu a pasta Vai vir essa pasta aqui pra vocês, certo? Agora o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, ó No Explorer Beleza? Vai clicar aqui no disco local C Onde tiver instalado o seu emulador Certo? E tem que estar aparecendo Essa pasta chamada Program Data Pra vocês Caso não esteja aparecendo Você vai clicar aqui em Exibir E vai marcar essa caixinha aqui, ó Itens ocultos Repara que ela não está aqui, ó E quando eu aperto aqui, ó Ele já aparece aqui, ó Program Data Entra dentro da Program Data Vai ter essa pasta chamada BlueStacks Aqui você vai selecionar ela e vai dar um Delete Ela vai excluir a pasta, ó Excluiu? Deixa isso aqui aberto E agora o que a gente vai fazer, ó Deixa eu só pegar aqui, ó Colocar mais ou menos aqui Ó, tá vendo aqui? Você vai pegar essa pasta aqui E vai arrastar aqui pra dentro, ó Ou você pega e vem aqui Recortar E vem aqui e coloca colar Tá bom? Pronto Colou a pasta aqui embaixo Agora sim, ó Dá um atualizar aí No seu F5 aí, ó Tá bom? Na área de trabalho Vem aqui Executar como administrador Beleza? Depois que você executou como administrador Você vai notar que ela vai iniciar Aqui a primeira vez Vai ser um pouquinho mais lento Mas depois ela já vai voltar A ser mais rápido Pronto A partir desse momento Vai aparecer assim pra você Você vai clicar em Entendi Beleza? E aqui, ó Pronto Tá aqui, né O emulador já modificado Beleza? Já vem aqui o Screenshift Pra quem utiliza E tudo mais, né, mano Os archiver que você também utiliza Se caso usar Se não usar É só vir aqui, ó E desinstalar também Que é melhor ainda Fica mais leve ainda, mano Tá bom? A partir desse momento Já vai notar que aqui, ó Não tem mais nada Aplicativos, ó Tem várias coisas que foram removidas Só tem isso aqui agora Não tem muita coisa, certo? Ah, mas eu utilizo conta do Google Como que eu vou fazer Pra mim estar utilizando a conta do Google? Eu vou deixar um vídeo ensinando aí Do Florin Ensinando como que você instala O Google no emulador novamente Pra você usar a conta do Google Tá bom? Certo? Não tem segredo algum Eu vou instalar o Free Fire aqui E já já eu volto Pra mostrar pra vocês Beleza? Bom, rapaziada Já instalei o Free Fire aqui, tá? É, pra você instalar o Free Fire Não tem segredo Vai vir aqui Vai instalar o APK, certo? Vai procurar e vai instalar Não tem segredo Caso de vocês Quando vocês instalem Terminem de modificar a pasta Essa barrinha aqui, ó Ela fica azul E não aparecem as opções Às vezes acontece um bugzinho No meu aconteceu Por isso que eu tô falando Então se acontecer isso com vocês Vocês vão Reinstalar, tá bom? Na hora aqui de você substituir a pasta Aqui no programa de data, ó Não apaga essa Só vem e arrasta uma pra cá Vai pedir pra substituir Beleza? Só isso Bom, feito isso Na hora que você entrar no jogo Vai entrar no Facebook É... Vai aparecer essa via aqui pra vocês, ó Não vai abrir o Facebook direto Vai abrir um erro Vocês vão aqui nesse pesquisa aqui Vão colocar Facebook Olha lá, ó Entrar no Facebook Pronto E aqui vai pra colocar Pra vocês colocarem o login Colocou o login Reinstou o Free Fire E vai tá logado Beleza? Pra quem tem conta Google Eu vou deixar no... No... Um vídeo aí na descrição De como que você... Aliás, no comentário fixado Como que vão fazer Pra colocar conta Google Certo? Não vou ensinar agora Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas tá aqui, rapaziada, ó O emulador já tá instalado Tudo certinho Aí vocês vão configurar Troca, coloca o seu HUD aí Do jeito que vocês gostam Ó, pra quem gosta de bugar FPS Ele buga também Tá bom? É... No meu eu limitei pela placa de vídeo A 140 Mas se eu não tivesse limitado Taria 200, 200 e poucos, ó O meu aqui, pela placa de vídeo, ó Eu gosto de jogar com ele No máximo em 140 Tá bom? Mas isso aqui é preferência minha Caso você não queira, ó 140 Caso você não queira Você pode colocar 200 Enfim Do jeito que você quiser aí, tá bom? É... Vou colocar a entrada no treinamento Aqui só pra vocês verem Mais ou menos aí Como que tá o emulador Tá bom? Tá bem, bem estável FPS A sense também é boa Não muda a sense Então, tipo Continua sendo a padrão, tá ligado? A sense padrão do Bluestix Com a placa de 140 Tá ligado? Se eu colocar aqui Uma sensezinha já era No meu caso eu nem mexi Tá padrão, tá ligado? Mas... Ó... Como que, tipo Você sente que a versão Por ser 240 Já é boa Tá ligado? Então aí... Aí fica a seu critério Colocar a sua sensibilidade E tudo mais Tá bom? Mas é isso, mano Troca o HUD Coloca o seu Porque ele vai vir com o HUD Não sei se é do Juan Mas ele vai vir com o HUD Meio esquisitão Tá ligado? Então troca Coloca o seu E já era Fechou? Bom, o vídeo é esse Deixa aí no comentário Pra ver se você gostou Se não gostou Se você testou Como que ficou E tudo mais Certo? Tamo junto a nós Deus abençoe E até a próxima E fui